O Hemisfério Sul está cheio de lotes de estrelas brilhantes. Canis Major é relativamente pequena, o que contrasta com seu nome, mas é uma constelação muito interessante, que está localizada no Hemisfério Sul. O seu brilho é tal que emite uma luz vinte vezes mais forte do que a do Sol. Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno, com uma magnitude aparente de menos 1.46. Localizada na constelação de Canis Major, pode ser vista a partir de qualquer ponto da Terra, sendo que, no Hemisfério Norte, faz parte do hexágono de inverno. Sirius está a uma distância de 8,611 anos-luz. A temperatura na superfície dela é de 9,940 graus Kelvin, a sua magnitude é de menos 1,46, e o raio da estrela está medido como 1.190.000 km. Para encontrar a constelação no céu, é bastante simples. Sirius está localizada na parte sul-oriental, ao lado de outra constelação muito brilhante, a de Órion. Ao norte da constelação do Cão Maior fica o Unicórnio, ou Monocelos. O Cão Maior é melhor observado nos meses de dezembro e janeiro. É muito fácil reconhecer a estrela Sirius, a Alfa Canis Majoris, no céu. Se você localizar as 3 Marias do Órion e seguir na direção delas, alinhar as 3 Marias, vocês vão encontrar Sirius. É muito fácil encontrar Sirius. Como eu disse aqui, ela é a estrela mais brilhante do céu. A Alfa do Cão Maior, ou Alfa Canis Majoris, a Sirius, ela serviu de base para a criação de uma constelação ao redor da mesma. Mitos sobre a origem dessas estrelas se originam desde os tempos mais antigos. As pessoas viam nela a imagem de um cão que acabou se mudando e tornando-se constelação. Sirius é mencionada pelos egípcios, gregos, romanos, incas, aztecas, maias e as nações médio e do extremo oriente. Na China antiga, foi considerada o chacal celestial, chamada de Tien Lang. No caso dos egípcios, Sirius, o aparecimento dela, anunciavam as cheias do Nilo. De acordo com a mitologia grega, o deus Dionísio deu a Ícaro uma videira mágica, já que Dionísio também era conhecido como deus do vinho. Dionísio mostrou a Ícaro como cultivar as uvas e fazer vinhos deliciosos. Esse conhecimento foi passado por Ícaro a muitas pessoas durante suas viagens. Um pastor estava em Ática e provava os vinhos feitos por residentes locais. Quando eles provaram os vinhos de Ícaro, ficaram muito bêbados e pensaram que Ícaro queria envenená-los. Então eles ficaram furiosos e o mataram. Depois disso, as pessoas desapareceram nas montanhas e enterraram seu corpo. A filha de Ícaro foi em busca de seu pai e somente através de seu fiel cão, Mayra, a menina, encontrou o lugar onde as pessoas haviam enterrado o corpo de seu pai Ícaro. Em um acesso de desespero, ela se enforcou na árvore mais próxima. A ira do deus diz Dionísio, então, enviou uma peste aos habitantes de Ática. Só muitos anos mais tarde, com a ajuda de rituais e sacrifícios, as pessoas foram capazes de pedir perdão ao deus. Mira, o cão-pastor, a filha de Ícaro, acabaram no céu como estrelas. Desde então, existem as constelações de cão-maior e virgem. Bom, essa era a história que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, inscrevam-se no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Música